A gente começa esse exercício, então, construindo a caixa. Então, para encontrar os vértices desse objeto, se fosse um parâmetro epípedo, a gente teria um ponto aqui, a gente teria ainda um outro ponto aqui. E por ser uma perspectiva isométrica, a gente bate aqui também, exatamente nesses pontos. Então, a gente teria uma construção assim da nossa caixa. A gente agora precisa determinar qual é a modulação. Então, observando esse objeto, a modulação mínima que a gente observa seria essa aqui. Então, identificando essa modulação aqui, eu posso comparar com a altura, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma altura e se eu pegar essa modulação e dividi-la mais uma vez, mais duas vezes, eu identifico que tem aqui uma modulação de quatro módulos, pegando a partir desse comprimento aqui. Então, a minha altura, eu já sei que são quatro módulos. A mesma coisa eu posso fazer com a largura. Então, essa modulação é a mesma dessa. Então, aqui eu tenho um módulo. E eu também identifico aqui que essa distância aqui não dá para ser um módulo só. Então, ela tem um, dois, três módulos até aqui. E também eu identifico aqui dentro da propriedade desse plano que eu tenho mais dois módulos aqui também. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco módulos. Cinco módulos de largura. E na profundidade é a mesma coisa. Eu posso comparar aqui. Então, eu tenho um módulo aqui. Depois, eu posso comparar com essa parte aqui. Eu tenho mais um módulo aqui. E eu tenho ainda essa outra parte aqui. Então, se eu dividir esse objeto aqui, eu tenho mais um módulo nessa parte. Então, esse aqui está um pouquinho para fora aqui. Eu tenho dentro dessa configuração um, dois, três módulos. Então, minha profundidade é de três módulos. Depois que eu identifico isso, eu vou fazer as minhas vistas ortográficas. Que elas são... Tem que determinar aqui qual é a minha vista principal. Então, essa aqui é que tem maior dimensão. Então, essa é a minha VA. Eu tenho que cuidar, então, que essa aqui, sendo a minha VA, eu vou ver por aqui a minha vista lateral direita. Isso vai fazer com que a configuração das minhas vistas também sejam relacionadas à vista lateral direita. E aqui eu tenho a minha vista superior. Então, eu posso agora fazer um esboço aqui. Eu tenho uma vista anterior. E para esse lado aqui, eu tenho a minha vista lateral direita. E eu tenho aqui a minha vista superior. Então, a configuração dele é diferente dos exercícios anteriores, né? Que se utilizavam da vista lateral esquerda. Aqui eu tenho a vista lateral direita. Mas o raciocínio é o mesmo. Agora eu completo aqui com cinco módulos de largura. Quatro módulos de altura. E a profundidade é igual a três. Então, a profundidade de três eu coloco aqui também. Então, aqui eu tenho a configuração das minhas vistas. E para eu construí-las agora, de fato, eu tenho que identificar qual é o espaçamento que eu tenho aqui. Então, eu tenho quatro mais três, mais um. De espaçamento, eu tenho oito módulos aqui. E cinco, seis, sete, oito, mais um módulo, nove. Eu tenho nove módulos na horizontal. E isso eu transfiro, então, para as minhas vistas ortográficas. Vou começar fazendo a minha linha vertical aqui. Essa linha vertical eu vou dividir em oito. Dividindo ela em oito partes, eu posso determinar aqui qual vai ser a dimensão desses oito módulos. Para encontrar os oito módulos, eu divido na metade. Então, eu tenho aqui os oito módulos das minhas vistas. Assim como, depois eu posso fazer uma linha horizontal aqui. E pegar esses oito módulos aqui. E passar para a minha reta aqui, horizontal. Então, eu tenho aqui um quadrado, né? E também tenho oito módulos aqui. Vou dividir esse espaço aqui em oito. Então, eu tenho mais oito módulos. Mas aqui eu preciso representar os nove módulos. Então, eu pego e completo aqui essa modulação que faltava. E agora é só dividir a largura, a profundidade e a altura. Então, eu tenho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco de largura. Então, eu vou puxar uma reta aqui. Tenho um espaçamento de um. E depois tenho mais três módulos de profundidade. Que está apresentado aqui. Então, eu faço mais uma vertical aqui. Depois eu tenho quatro módulos de altura. Posso pegar esses quatro módulos. Passar para cá. E passar até o final. E traçar aqui uma horizontal. Deixo um espaço, um módulo de espaçamento. Depois tenho os três módulos de profundidade. Que eu represento aqui. Então, aqui eu tenho as minhas três vistas. E eu posso começar representando a minha vista anterior. Ou poderia começar pela minha vista superior. Que aqui ela tem um espaço em branco. Um espaço vazio. Então, a vista mais fácil de eu representar seria a minha vista superior. Então, eu vou começar pela vista superior. Eu tenho três aqui de largura. Então, eu tenho três aqui. Depois tenho todo o comprimento. E tenho um módulo de largura. E ele fecha com também um módulo. Então, seria isso aqui. Assim como nesse outro lado. Eu tenho dois módulos para cá. E tenho mais dois módulos para cá. Então, ele faz esse comportamento aqui. Tem esses três módulos aqui. Que eu também faço a configuração aqui. Então, a minha vista superior. É isso aqui. E agora eu reforço o que é linha definitiva. Para diferenciar o que que eram as minhas linhas de construção anteriores. Posso fazer a minha vista anterior agora. Tenho essa configuração aqui. Que ela tem três de altura. Então, faço aqui. Essa configuração. Também eu identifico facilmente essa aqui. Que tem um módulo por quatro. Então, pego esse módulo aqui. Que eu também identifico. Posso já reforçar daí. As linhas. E depois eu tenho ainda essa configuração aqui. Que vai mais dois módulos na largura. E aí tem um plano aqui de um módulo no eixo vertical. Depois volta a ser horizontal. Então, eu tenho essa configuração aqui. E essa é a minha vista anterior. E o que me falta representar agora é a minha vista lateral direita. Que tem esse plano. Que tem três de altura. E dois de profundidade. Então, eu vou representar aqui. Depois tem esse um por um aqui. Um módulozinho. E depois tem esse outro. Que fica... Um pouco tapado por esse aqui que está na frente. Então, eu vou ter que representar. Ele aqui. Que eu enxergo. Mas esse aqui tapa ainda. Um pouco dele aqui atrás. Então, essa reta aqui. Ela ainda vai ser tracejada aqui. Para eu identificar que ela existe. Mas que ela está atrás. Desse plano aqui. Que está na frente. Então, esse plano aqui tapa. Mas eu tenho ainda uma reta aqui atrás. E tem essa outra reta grandona. Que vai até lá em cima. E essa é a configuração. Das minhas vista anterior. Vista superior. E vista lateral direita. E vista lateral direita.